Tá na hora de finalizar contra o gol do Brusque. Olha a jogada. Olha o Wendel Silva recuperou, bateu pra fora, não entrou! É gol, é gol, é gol! Quando a jogada é de primeira, é bola na rede, é emoção, tudo! Explode o grito da galera, é hora da festa, é gol, é gol, é gol! Gol, é no peixe! Primeira bola do ataque do Santos na partida. Primeira bola, entre 9 e 10 minutos. Wendel Silva aproveitou a zaga, bateu cabeça. Ele, com faro de gol, pegou de primeira. O goleirão Matheus Nogueira foi na bola, mas não viu nada. Ela viajou e foi parar no fundo do gol. Wendel Silva, camisa 19, abre o placar em Joinville. Agora, Brusque 0, Santos 1, detalhe do gol.